Tem 12 processos, 48.500, 53, 58, 2013 e 47. Resultado da audiência pública número 23 de 2014, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos procedimentos gerais relativos aos processos de revisão tarifária das concessionárias de distribuição no que se refere à alteração do prazo de aplicação do módulo 2 do PRORET. Diretor relator, doutor José de Rosa. Em 18, 10 e 13, foi aberto a consulta público número 11, com o objetivo de obter subsídio para aprimoramento das metodologias de revisão tarifária que ocorrerão a partir de 2015 e foram disponibilizados nota técnica 452, 45... Eu estou lendo o número certo? É porque o mesmo número eu li agora há pouco, né? É, que apresentaram discussão conceitual a respeito dos princípios e objetivos devem ser considerados no processo de aperfeiçoamento das regras atuais de revisão tarifária dos contratos de concessão e distribuição de energia elétrica. E nos dias 13, 27 e 29 de outubro foram realizadas reuniões técnicas respectivamente com os conselhos de consumidor, concessionários de distribuição de energia elétrica e analistas de mercado a respeito da proposta apresentada no âmbito da consulta. Em maio de 2014, fui sorteado relator do processo, que traduz a aprimoramento dos procedimentos gerais relativos aos processos de revisão tarifária dos concessionários de distribuição de energia elétrica. Em junho, a SIE emitiu a nota técnica 184, com o propósito de aprimoramento das regras atuais de revisão tarifária. Em 10 de junho, a diretoria disponibilizou as propostas de recebimento das contribuições na audiência pública número 23, de 14, no período de 11 de junho a 1º de nove. E por meio da nota TEC 400, a SIE apresentou a proposta de alteração de prazo da aplicação do módulo 2 do PRORET e analisou as contribuições da AP número 23. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de resultado aqui de audiência pública, alteração do módulo 2 do PRORET. A matéria está da competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19, precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.4.27. Procuradoria examinou a minuta de resolução normativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se de propósito de postergação do prazo da aplicação do módulo 2 do PRORET, que contempla as regras que disciplinam o processo de revisão tarifária do 3º ciclo. A principal vantagem dessa medida seria a não realização de processos de revisão tarifária provisórios. Isso porque o regulamento se aplicaria a qualquer processo de revisão tarifária, independente do ciclo que a empresa se mantivesse. Conforme relatado na proposta em questão da nota TEC 400, que apresenta o resumo das contribuições da P23 em relação ao tema de extensão de prazo de aplicação do módulo 2 do PRORET e ajuste de metodologia dos custos operacionais, bem como traz como anexo as minutos de adaptação do submódulo 2.2. Em princípio, seria desejável debater todo o conjunto de regras da revisão tarifária e, após a sua definição, aplicá-la para todas as empresas em um mesmo momento. Ao final do ciclo de revisão tarifária, após a observação dos resultados alcançados, com as regras anteriormente adotadas, abriríamos mais um período de revaliação e, de novo, somente após essa revaliação, as novas regras seriam aplicadas para todas as empresas. Ocorre que a situação ideal não é factível, pois no setor de distribuição de energia elétrica temos empresas de ciclo tarifário distinto, variando de 3 a 5 anos, com data de reajuste e revisão também distinta. Então, aí no gráfico abaixo a gente mostra quando que vão ocorrer em 2015, tem 7 em 2015, 26 em 2016 e assim por diante. Como se nota, não haverá mais um longo intervalo de tempo entre revisões, como ocorreu nos anos 2006 e 2007, e 2010, o que permitiria discutir a alteração de regras sem concomitante realizar um ou mais processos de revisão tarifária. Ocorre que, para postergar o prazo de aplicação no módulo 2 do projeto, são necessárias adaptações, em especial, na metodologia de custos operacionais. E, nesse sentido, a nota até 400 trouxe uma proposta de adaptação na metodologia vigente, de forma aplicada nos próximos processos de revisão tarifária, sem que haja perda de coerência com o procedimento até então adotado. Ou seja, bem sem descaracterizar a regra atual. A adaptação mais significativa se refere à metodologia de custos operacionais, proposta apresentada pela ECE, é ilustrada na figura a seguir. Então, está aqui em vez de, ele trabalha no centro, em vez de trabalhar no limite superior ou no inferior. Para simplificar a exposição, a figura representa o caso de uma distribuidora fictícia, que possui um ciclo de dois anos, cujos dados de mercado, consumidores e ativos não têm avaliado o período. A primeira barra azul do gráfico corresponde ao valor da empresa de referência no segundo ciclo. Esse foi o valor considerado no processo de revisão tarifária do terceiro ciclo de revisão da distribuidora X em questão. A barra seguinte se revele ao intervalo de custos operacionais com os quais o ER é comparado. O ponto A é o limite superior desse intervalo. Como essa diferença resulta em uma redução da parcela B via fator T, maior que 2, e a trajetória foi limitada a 2%, no ponto B do gráfico. A proposta da nota técnica é adotar a mesma regra atual da definição dos custos operacionais, partindo do ponto A, para atualização dos custos operacionais. Diversas empresas e associações argumentaram que a ANEL deveria partir do ponto B no gráfico, ao invés do ponto A, ou seja, no ponto de partida, na atualização, seria no ponto de chegada da trajetória de custos operacionais implícita, no componente delimitado a 2%. O argumento principal é do que a proposta da ANEL implicaria em falta de estabilidade de regra. E a SRE, por meio da nota técnica, argumenta que ainda existe descontinuidade ou falta de estabilidade de regra, na medida em que a ANEL não definiu no terceiro ciclo que a trajetória de custos implícita do componente T seria mantida para as revisões de falhas posterior. A proposta não vai de encontro a qualquer regra ou sinalização da ANEL, não havendo, portanto, falta de estabilidade e descontinuidade. A ANEL também pondera que a proposta é mais coerente com o procedimento adotado anteriormente, que partilha de valores calculados através do modelo de empresa de referência. E o modelo de empresa de referência estimava um custo para cada área de concessão, tendo como referência um nível médio e eficiência do setor. Da mesma forma, o intervalo de custos construídos a partir do modelo de benchmark tem como referência o nível médio de eficiência. Assim, a proposta compartilha a mesma lógica da regra anterior. Quanto às adaptações do módulo 2 para o reto, sofrendo reajuste o submódulo 2.1 nos procedimentos gerais, o 2.2 nos custos operacionais, o 2.3 na base de amineração regulatória, o 2.4 no custo capital, o 2.5 no fator X, o 2.6 em perdas de energia, o 2.7 em outras receitas, e além do 2.8 em geração própria de energia, a serem aprovados diante de resolução normativa específica. E com base no exposto do que consta do processo em tela, voto por aprovar a alteração de prazo para aplicação do módulo 2 do pro-rédito nos termos da nota até 2 de dezembro de 2014, bem como aprovar as novas versões do submódulo que compõem o módulo 2 do pro-rédito nos termos da minuta de resolução normativa anexa. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O proclame, então, que a doutoria decidiu por aprovar a alteração do prazo de aplicação do módulo 2 do pro-rédito nos termos da nota técnica 400 da SRE de 2 de dezembro de 2014, bem como aprovar as novas versões dos submódulos que compõem o módulo 2 do pro-rédito. Então, proponho que a gente interrompa a reunião e retornemos às 14h30. Então, 14h30 retornaremos. O almoço a todos. Obrigado. O almoço a todos. O almoço a todos. O almoço a todos. Obrigado. Obrigado.